Oi gente, aqui é o Fernando e hoje estou aqui para gravar um vídeo, aproveitando, sabe, para gravar alguns vídeos e hoje eu vou falar de uma coisa que ainda não se realizou, né, mas eu vou gravar já, aproveitar para gravar e já deixar gravado para vocês, para depois só gravar os vídeos, sequência desse sonho, quando ele de fato estiver preste, né, a realizar ou quando ele estiver preste a concluir. Então deixa eu contar aqui para vocês, vamos bater um papo aqui na real, nesse quadro, do meu sonho que eu tenho, né, esse sonho desde os meus 10 anos. Alguns inscritos meus que me acompanham, vêm me perguntando, né, sobre esse sonho e para alguns eu já contei, né, e para outros eu prefiro não contar, até porque é um sonho, então você, quando você tem um sonho, você não pode estar contando para todo mundo, até porque você não sabe se de fato ele irá se tornar realidade. Então esse sonho meu, eu tenho desde os meus 10 anos. E eu lembro quando eu ouvi essa palavra, então agora que eu sou uma pessoa que entendo um pouco mais de espiritualidade, que eu acredito muito em vida após a morte, em recarnação, eu entendo que eu venho com esse karma desse lugar, que eu acredito sim que é um lugar onde eu vivi na minha vida passada ou em uma das minhas vidas, né. Então, eu vou contar para vocês que quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu estava na quarta série, em uma reportagem, eu ouvi essa palavra. Eu não lembro, eu acredito que seja que eu tinha 10 anos, mas era mais ou menos por aí, 10, 11, 11 ou menos, não, acredito, não sei. Só sei que eu tinha mais ou menos essa base de, mais ou menos, sabe, de consciência. Eu ouvi essa palavra, né, que é a palavra que vai englobar todo esse sonho que eu tenho, que eu vi na reportagem, a palavra Austrália. Eu ouvi essa palavra, naquela época a gente não tinha possibilidade de pesquisar na internet, de saber mais, a gente tinha somente os livros de geografia ou revista, onde alguma vez ou outra a gente via, né, fotos e tal. Então, quando eu vi essa palavra, me trouxe um sentimento tão diferente, um sentimento tão bom, assim, sabe, de querer, né, de desejar. Eu nem sabia que eu tinha vontade de estar lá, mas eu vi a coisa boa nessa palavra Austrália. Tanto é que eu carreguei ela até hoje. Depois desse dia que eu ouvi, eu sabia que a Austrália era um país, né, e eu sabia que eu queria conhecer esse país. Mas eu não sabia que esse sonho fosse ser tão difícil. Eu imaginava, sabe, quando a gente é adolescente, a gente acredita que tudo é possível, né, que tudo pode acontecer. E eu acreditava muito nesse fato, que tudo pode acontecer. E eu não sabia que era tão complicado você realizar um sonho de que você precisa conhecer outro país. Mas, ainda mais quando um país, ele é do outro lado do mundo, né, 26 horas de voo, não sei, mais ou menos isso, tá, 20 horas de voo, 24 horas de voo, dependendo das escalas. Então, eu, a partir dessa época, eu passei a desejar estar nesse lugar, a desejar saber mais nesse lugar. Tanto é que, depois disso, todos os trabalhos de geografia, eu queria falar da Austrália. Eu lembro também que, na sexta série, a gente fez um trabalho de Feira de Ciência, onde a gente tinha que falar, escolher um país, né, onde a gente ia falar sobre a cultura, a gente ia falar sobre as comidas, a gente ia falar sobre as pessoas, a gente ia falar de tudo desse país. E esse trabalho da Feira de Ciência era de cinco pessoas, né, era de cinco pessoas no grupo. Cada uma queria falar de um país, né, gente? Então, a sorte que eu tive é que muitas pessoas já iam escolhendo os países, então, batiam em choque com o restante do grupo. Mas, mesmo assim, cada um queria falar de um país diferente. E eu, na sexta série, eu queria muito, muito, muito... Eu já tinha feito trabalhos pequenos, onde eu falei da Austrália, mas eu queria muito homenagear a Austrália numa Feira de Ciência, né, onde a gente poderia contar sobre isso. E o que eu lembro dessa época é que eu sabotei o sorteio, sabe? Eu sempre fui uma pessoa, assim, que eu comandava os meus grupos, tanto é que os trabalhos, as pessoas vinham até a minha casa pra gente fazer trabalho, era sempre eu que comandava a minha equipe, o meu grupo. E eu, hoje, os meus colegas não sabem, mas naquela época, gente, eu sabotei o sorteio. Desculpa, mas eu sabotei, tá? As pessoas, as cinco pessoas escolheram o país, e eu sabotei esse sorteio pra que a Austrália pudesse ser escolhida pra gente falar. Não façam isso, né? Mas eu queria muito, muito, muito homenagear a Austrália na Feira de Ciência. Então, eu sabotei o sorteio e eu consegui fazer com que a Austrália fosse escolhida pra gente falar na Feira de Ciência. E aí, alguma pessoa do meu grupo meio que desconfiou. Confiou, nossa, você pode, eu acho que você sabotou, né? Porque você queria muito pra lá. Eu falava, não, o que que é isso, né? Foi um sorteio e a gente ganhou. Nem lembro como eu sabotei esse sorteio, mas eu dei um jeitinho pra gente, pra poder, né, escolher o papelzinho certo onde ia sair a Austrália. Então, eu consegui fazer, né, com que a gente pudesse falar sobre a Austrália. E aí, foi uma Feira de Ciência muito incrível. A gente desenhou um mapa da Austrália, a gente colocou recortes de revista da Austrália. E foi incrível, incrível mesmo. E a gente pôde falar da cultura, da comida. E foi algo que, foi um trabalho de escola que eu mais gostei de ter feito na vida, na vida mesmo. Porque era um país onde sempre me trouxe coisas boas, né? Então, hoje, mais espiritualizado, eu tenho a consciência que eu, eu, Fernando, na minha vida anterior, vivi nesse país. E eu, na minha vida atual, tenho a necessidade e sempre quis, né, de estar num lugar onde eu vivi na minha vida passada. Então, eu tenho essa necessidade desde quando eu ouvi essa palavra, desde quando eu reouvi esse nome, que eu acredito que foi um lugar onde eu vivi. Então, eu preciso, eu necessito, a minha alma necessita de estar aí na Austrália. E eu estou preste a realizar esse sonho. Está muito, sabe, está muito pouco para realizar. E sim, eu irei me mudar para a Austrália. A princípio, será, é... por um período bem pequeno, de seis, sete meses, onde eu vou viver onde eu sempre quis estar. Onde eu vou reviver onde eu... O que eu sempre quis reviver. emoções vai estar a flor da pele, que só de lembrar já me deixa super emocionado, já me deixa super feliz. Porque eu tive, desde os meus dez anos até agora, o meu vinte e nove anos, preste a completar trinta anos, eu tive, sabe, muito ápice de querer fazer acontecer, de querer estar lá, mas de estar impossibilitado de realizar esse sonho. Dessa vez, a gente vai... A minha mãe vai fazer algo bem drástico para poder me ajudar a realizar esse sonho. Minha mãe está vendendo um apartamento dela para que eu possa realizar esse meu sonho de estar fazendo um intercâmbio, gente. A minha mãe vai vender um apartamento para que eu possa estar realizando esse meu sonho, ajudando a eu realizar esse sonho. Eu vou mostrar todas as etapas para vocês, do que vai ser preciso, do que é preciso, do que vai precisar. Não tenho a menor vontade de esconder nada de vocês, de valores, de custos, de nada. Vocês que são meu inscrito, vocês vão saber de tudo o que eu estou gastando, de tudo o que eu estarei fazendo no meu processo de mudança para esse país onde sempre foi o meu sonho, de onde eu sempre quis viver. Então, vocês vão ficar sabendo de tudo. E já deixam aqui nesse vídeo o que eu posso estar falando, porque eu estarei fazendo um intercâmbio. Vai ser a minha primeira vez viajando em um voo internacional, fazendo uma viagem internacional. Então, vai ser algo bem, bem drástico. bem ousado para mim, que nunca saí de Guiabá. E bem diferente também para uma pessoa que nunca teve um trabalho assim. Eu sempre fui autônomo. Sempre dei o meu jeitinho, minha mãe teve a possibilidade de que eu fosse autônomo para fazer isso, fazer aquilo ali e ter a possibilidade de eu ter as minhas coisas sem precisar trabalhar em uma empresa, em algum lugar, ter patrão. E agora, morando definitivamente num país onde não é o meu, eu vou ter que procurar um emprego, eu vou ter que trabalhar para pessoas. Então, vai ter um grande choque de realidade na minha vida. Vai ser uma coisa bem diferente, bem drástica e bem ousada também. E eu quero isso para a minha vida. Eu estou pronto. Eu vou fazer 30 anos e eu estou pronto para tudo isso na minha vida. Nunca estive mais pronto do que agora. Então, eu acredito que tudo Deus prepara para a gente no exato momento onde a gente está preparado, onde a gente está, sabe, maduro o suficiente para viver essa sensação que, para mim, vai ser a mais incrível de todas que eu já vivi na minha vida. Que é morar em um lugar onde eu sempre quis estar, onde eu sempre quis viver e eu me torno uma pessoa extremamente agradecida por a minha mãe estar sacrificando algo que é dela, é dela, para realizar algo que é meu, um sonho meu, não dela. Então, ela está desfazendo do dela, né, para poder me ajudar a realizar o meu. Eu fico muito feliz porque a minha mãe sempre, sempre, sempre fez de tudo para poder me ajudar a realizar. E eu quero fazer esse sonho acontecer várias coisas boas na minha vida. Eu peço que vocês torcem muito por mim, que vocês me ajudem muito com oração para que isso tudo se torne em realidade o mais rápido possível. Definitivamente vai ser nesse ano, né, a gente vai lutar para vender esse apartamento para poder fazer esse sonho realizar o quanto rápido possível, mas esse era o meu grande sonho. Sim, eu vou mudar do Brasil este ano. Sim, eu vou morar por algum tempo na Austrália. A princípio vai ser seis meses, depois, só Deus sabe quanto mais tempo, quanto tempo eu irei ficar lá. Esses seis meses pode eu querer voltar para o Brasil ou eu posso querer renovar e continuar onde eu sempre quis. E aí, então gente, esse foi o vídeo onde eu sempre quis falar para vocês, mas como vocês sabem que sonho é uma coisa que você não pode contar para todo mundo antes de você ter certeza que ele pode se tornar realidade, você não pode revelar para que isso custe o atraso do seu sonho. Mas, agora eu tenho extremamente certeza que esse sonho vai ser realizado e vai ser esse ano e eu posso contar para vocês e eu vou gravar tudo, 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 desde o processo de contratação, do visto, da agência, tudo, tudo que eu vou gravar para vocês, vocês vão ficar sabendo de tudo e quem sabe um dia também vocês podem, se vocês têm esse sonho que eu tenho também, possam realizar um sonho de vocês também de estar fazendo um intercâmbio e nunca, coloquem uma coisa na cabeça de vocês, nunca é tarde para você realizar o seu grande sonho, corra atrás e faça de fato acontecer, é o que a gente tem que fazer para que algo aconteça na nossa vida, nunca desistir, sempre persista, esse era o vídeo que eu tinha para gravar para vocês, torçam muito por mim e, sabe, me enviem muitas energias positivas onde eu possa me dar super bem onde eu sempre quis estar, onde é o meu país, da minha alma, né, eu nunca vou esquecer do meu Brasil, que é a minha casa atual, mas eu também quero reviver a sensação onde eu morar, onde a minha alma morou na minha vida anterior, que é esse lugar incrível que eu sempre, desde os meus 10 anos, quis estar. Então, é isso, é o meu grande sonho e eu estou prestes a realizar e eu quero muito que vocês estivessem por mim. E vocês até o próximo vídeo. Tchau!